Quando começa o meio de ouro... Ai, irmão. Tu acha que eu... Tu acha que eu tenho vontade de conversar com alguém que tem preguiça de usar o Google? A essência dá. Não, tu tá respondendo o cara ainda, irmão. Tá de brincadeira. Tá de brincadeira que tu respondeu esse cara. Mas se virar, vai. Pelo amor de Deus, velho. Se tu botasse isso no Google, tu já sabia faz tempo. Tchau.